Boa noite, boa noite, já passam das seis, das dezoito, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que ficou. Esta frase, certamente você já leu a respeito ou já ouviu falar, ela foi proferida por Dom Pedro I, quando abdicou do trono de Portugal e permaneceu no Brasil. Vocês sabem em qual local ocorreu este evento? Aonde foi que Dom Pedro I disse esta célebre frase? Pois bem, continue no canal. Olhe, lá atrás, foi ali que Dom Pedro I disse, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Continue aí que nós vamos falar sobre isso, ok? O Paço Imperial é um edifício histórico localizado na atual Praça 15 de Novembro, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Construído no século XVIII, para a residência dos governadores da Capitania do Rio de Janeiro, passou a ser a casa dos despachos, sucessivamente do vice-rei do Brasil, do rei de Portugal, Dom João VI e dos imperadores do Brasil. Sofrendo algumas ampliações no século XIX. Atualmente, é um centro cultural, pela sua importância histórica e estética. O Paço Imperial é considerado o mais importante dos edifícios civis coloniais do Brasil. A casa dos governadores e vice-reis. A história do edifício começa no ano de 1733. A história do edifício começa no ano de 1733. Quando o governador Gomes Freire, de Andrade, bonde de Bobadela, pede ao rei Dom João VI a licença para edificar uma casa de governo no Rio de Janeiro. Retificando, ele pediu ao rei Dom João V. Cerca de 1738, começa a construção do edifício, seguindo o projeto do engenheiro militar português José Fernandes Pinto Alpoim. No Largo do Carmo, ou da Polé, atual Praça 15 de Novembro, no centro da cidade colonial. A nova casa dos governadores foi inaugurada em 1743. Aproximadamente na mesma época, o Largo sofreu outras intervenções urbanísticas importantes, como a construção das casas de Teles de Menezes do lado oposto, ao Paço. Vamos ver? Nesta circunvizinhança, a casa Teles também fora projetada por Alpoim e a inauguração de um chafariz, trazido de Lisboa, no centro do Largo. Alpoim aproveitou os edifícios pré-existentes no local, o Armazém Real e a Casa da Moeda, na nova edificação, acrescentando dois pisos novos com janelas, com pequenas sacadas e molduras de vergas curvas. Na época, uma novidade no Brasil, no interior, há uma bela portada em pedra de Eliós e vários pátios para a circulação. E o acesso aos pisos superiores se dá para uma bela escadaria. Vamos entrar para ver? Estas descrições? No ano de 1808, com a chegada ao Rio de Janeiro da Família Real Portuguesa, o edifício é promovido a passo real e usado como casa de despachos do príncipe regente e depois rei Dom João VI. Nessa época, o passo sofreu obras de adaptação, tendo sido acrescentado um novo andar central à fachada voltada para a Baía de Guanabara. Os interiores foram redecorados e o passo ganhou uma sala do trono, onde ocorria a tradicional cerimônia do beijamão. Também se construiu um passadiço ao vizinho, Convento do Carmo, onde se instalou a Rainha Dona Maria I. Para a aclamação do rei Dom João VI, foi construída a varanda, um anexo monumental entre o passo e o convento do Carmo, onde se realizou a cerimônia. A mesma varanda seria utilizada nas coroações de Dom Pedro I, em 1822 e 1831, e Dom Pedro II, em 1840 e 1889, sendo demolida ainda durante o segundo reinado. Após a independência do Brasil, o edifício passou a Passo Imperial, sendo chamado também de Passo do Rio de Janeiro, funcionando como despacho e residência, eventual para Dom Pedro I e depois para Dom Pedro II. No interior há uma sala, o Pátio dos Arqueiros, que ainda mantém a decoração em estuque original da década de 1840. Neste período, a fachada recebeu o acréscimo de uma platibanda em torno do terceiro andar, e que ocultava o telhado. Foi no Passo que, a 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decidiu ficar no Brasil e não voltar a Portugal. Também foi numa das salas do Passo que a princesa Isabel assinou, dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, libertando os escravos. Agora, vamos apreciar um pouco das obras maravilhosas que compõem o acervo do Passo Imperial. O Passo Imperial também sofreu em momentos de decadência, porém viveu grandes recuperações. E logo após a proclamação da república em 1889, as propriedades da família imperial e seus bens foram arrestados e leiloados. O Passo foi transformado em agência central dos correios e telégrafos. A decoração interna, os estuques, as pinturas e decoração, foi destruída e dispersa. A platibanda foi retirada para a expansão do terceiro andar, que passou a ocupar toda a extensão do prédio. Em 1938, houve o tombamento do prédio. Porém, só em 1982, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional restaurou o Passo à forma que tinha em 1818. Atualmente, o Passo Imperial é um centro cultural onde ocorrem mostras dos mais variados tipos de pintura, de fotografia, de escultura, de cinema, de música e etc. O Passo dispõe de uma biblioteca de arte e arquitetura, a Biblioteca Paulo Santos, e várias lojas, livraria, disqueria e restaurante. Vamos continuar apreciando as magníficas obras deste acervo do Passo Imperial. E assim nós encerramos mais um vídeo no nosso canal. Desta vez, falando sobre o Passo Imperial e toda a sua história. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Espero que vocês curtam. Espero que vocês compartilhem. E que, se acaso, não forem ainda inscritos em nosso canal, que vocês possam fazer esta inscrição. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Continuem aí, porque vem mais vídeos. Forte abraço. 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 Obrigado.